Questão 3 agora. Uma mulher de 38 anos de idade procura atendimento em unidade básica de saúde por apresentar há 4 meses ganho de peso, fadiga, sonolência excessiva e irritabilidade. A paciente relata sentir-se muito triste, desanimada e com baixa autoestima. Ao exame físico, apresentou frequência cardíaca de 58 batimentos por minuto, pele seca e áspera e edema palpebral bilateral. Os demais aspectos do exame físico estavam inalterados. Os resultados dos exames solicitados indicaram dosagem sérica de hormônio estimulante de atrioide, TSH de 34. Então, está alto, né? Bem alto. Valor de referência, então, de 0,45 a 4,5. Está bem alto o TSH dela. Tendo sido repetidos e confirmados o resultado de tiroloxina sérica T4 livre e baixa. Então, paciente com TSH alto, T4 baixa, né? Diante desse quadro, hipotiroidismo, né? Hipotiroidismo. Foi iniciado o tratamento com levotiroxina. Após seis semanas, foi solicitada a repetição dos exames. Consegui os resultados. TSH de 2,5. T4 livre de 1,2. E nessa ocasião, a paciente referiu melhora quase completa para os sintomas apresentados. Ó, nasce. Então, ó, normalizou o TSH, TSH normalizou o T4 livre. Então, a paciente tinha sintomas característicos de hipotiroidismo. Foi medido o TSH e o T4 livre. Observou-se a alteração aí característica. Alto TSH, baixo T4. T4. Depois, tomou o tratamento com levotiroxina, reduziu o TSH, aumentou o T4. O que acontece isso? Por causa do feedback negativo que o T4 tem em relação ao TSH. Quando a paciente tem redução do TSH, do T4, desculpa, aí eu deixo de ter o feedback negativo e eu aumento muito o TSH e o TRH. Certo? Então, por isso que a paciente tinha alta. Agora, normalizou. Beleza. Beleirei. Vamos lá. Agora, cinco meses depois, essa paciente volta ao BS para a consulta expondo a situação de que a tireoide piorou de novo. Afirma estar tomando corretamente sua medicação. Novos exames realizados nessa ocasião indicam TSH de 2,3 e T4 livre de 1,2. Questionada, a paciente informa, apresentar muita tristeza, desânimo, falta de concentração e fadiga. Ao exame físico, constata-se que não houve ganho de peso e que não há alteração na tireoide da paciente. Então, não tem ganho de peso, não tem alteração na tireoide. Vamos ver, vamos ver. Ó, tá vendo os novos exames? 2,3. Até baixou mais. 1,2, mesma coisa. Então, a tireoide não tem nada. Nada, nada, nada. Qual o problema dessa mulher, então, meu Deus do céu? Vamos ver. Nessa situação, a curta adequada é informar a paciente que seu quadro clínico é compatível com tirotoxicose. Não, se fosse tirotoxicose, eu teria T4 bem alto. Então, a letra A já tá errado. Letra B, informar a paciente a necessidade de aumentar a dose de levotiroxina. Mas por quê? Se os hormônios estão normais, por que eu vou aumentar a dose de levotiroxina? Então, a letra B tá errado também. Não existe isso. Tá normal? Deixa do jeito que tá. Letra C, fazer a avaliação para o transtorno depressivo como diagnóstico diferencial e caso confirmado, discutir o início do tratamento para essa nova comorbidade, manter o acompanhamento nos níveis de cérebro de TSH. Mas tá muito lindia. Eita, que coisa lindia. Essa daqui, bom demais. É isso aí. Letra D. Informar a paciente que, mediante os indícios de uma terapia com levotiroxina, não está sendo efetiva. Que conversa é essa, menino? Pô, onde é que tu vai com essa conversa? Que não está sendo efetiva? Se normalizou os níveis. Qual é o sentido do tratamento com levotiroxina? Não é normalizar os níveis? Pois normalizou. Então, como é que eu vou dizer que não está sendo efetiva? Tá vendo? Letra A, B e letra D não tem nenhum sentido. Então, só pode ser a letra C. Mas, Rafael, como é que eu não enxerguei isso quando eu fiz a prova de Revalida 2017? É, meu amigo. Se você não enxergou, não tem... Ele induziu a você responder uma coisa que não é a realidade. Induziu. Então, importantíssimo. Importante questão aqui. Agora, vou fazer um parêntese para falar uma das características muito importantes do Revalida. Então, vamos lá. A prova do Revalida, ela, além do conhecimento, ela tem a tendência a induzir você, de forma bem leviana, leviana até é uma palavra nada a ver, né? De forma bem suave. A palavra leviana não tem esse significado que eu coloquei aqui. Então, de forma bem suave, ela tenta induzir você a alguns pontos. Mas, quando você tem os conceitos claros na sua cabeça, você não é levado. Você já vai direto no ponto que você quer. Então, quem é que é levado a responder errado nessa questão? Aquele que não tem o conhecimento mínimo necessário para poder responder. Então, aquele que não, ele vai saber que o diagnóstico diferencial da depressão é o hipotireoidismo, que eles têm um com um outro como diagnóstico diferencial. E se os níveis de TSH e T4 estão normais, eu não vou pensar em hipotireoidismo. Nem em tirotoxicose, que aí não tem nada a ver, né? Beleza? Então, é isso aí.